Fala galera, aqui é Diego Oliveira, aqui é o Giovanni Alisson, eu sou o canal Antomia das Artes Marciais. Temos o vídeo de hoje e é Tática contra Chute. Pontos a se destacar. Galera, deixa eu te falar. Nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas se fechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade, da Bruna Siqueira, Casca Grossa em Marketing Digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no Marketing Digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Galera, antes de tudo, tem que fazer o que a gente vai fazer? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, ou não perde as notificações dos próximos vídeos. E, ó, nós estamos prestando atenção em vocês. Se inscreve nesse canal, cara. Conteúdo, só conteúdo top. Não, não está com vida no link da descrição, tá bom? Os meus vídeos estão lá, vocês vão gostar, tá? Um recadinho aí, que eu vou passar no final do vídeo aí, ok? Beleza? Vamos lá. Então, o vídeo é a tática contra chutes. Pontos a destacar. Quando a gente tem um chute na rua, tu casa com calça jeans, às vezes. Não quer dizer que ele é uma chuta na cabeça, né, gente? Ok? Então, às vezes, ele vai chutar a perna de chute, um chute lateral, ou circular, dependendo do estilo. Então, eu fazer alguns movimentos não são inteligentes. Primeiro dedo, o cara vem bater, eu faço isso. Vou para trás. Por que eu sou inteligente? Porque o cara vai parar de bater. Não tem sentido para mim, ele vai parar de bater. Então, ele vem bater lateral, joelho, quebra o joelho dele. Mas, o que eu faço, que é um pouco diferente, é que eu ponho a minha mão aqui em posição de cerca, ok? E quando ele vier e está na lateral, eu ponho. Por que, instrutor? Porque se ele vier e bater e socar, ele tem que passar pelas minhas mãos para chegar na minha cadeia. Simples assim. Ok? Lateral. Digamos que ele venha dar um pisão, bem pisão. Eu deixei de uma mão dele, ó. Com o nome positivo. Ele veio pisar, pisou, ó. Bom, acho, a minha mão acha a cara dele. Ok, instrutor, digamos que eu tenha, tem uma parede aqui. Poxa, tem uma parede, não dá para mim. Saí do carro, do lado frio. Ele veio pisar em mim, genital, e eu não paro de bater. É um conceito de vídeo, slide. E do carro, mais agressividade para resolver rápido. Eu não posso fazer só isso, ó, tá lá. Saiu, bateu e ficou. Por quê? Porque ele pode não me atacar durante um tempo. Mas uma vibra não me atacar. Ou eu preciso resolver rápido. Eu não tenho tempo para ficar ali olhando para ele. Ah, perfeito. Tomou um chuchu no genital. Não é inteligente. Ok? Esse vídeo é um bom para você? Deixe seu like, cara. Se inscreva no canal. Para não perder nada. Quem aí for da região de Jomolevade. Fica ligado aí. Ele está formando uma turma de Silate. Para quem quiser se inscrever na turma aí. Deixe nos comentários aí, tá ok? E como a gente costuma dizer, dando ao junto.